Oi, tudo bem? Nossa, eu moro aqui recentemente E eu tô procurando alguém Eu acho que você é a pessoa certa Eu preciso de alguém que dê no couro No couro? Você? É, com certeza Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui em você Nossa, que braço Cara, eu acho que você tem cara que tá no couro sim Vamos lá Mãozão, arrumei aqui um tronso Pra ajudar aqui com o meu pecho Esse é forte, irmão, dá no couro aí Aí, está cansado Vamos lá pra dentro Eu sou o otário Olha que mal criado Oi, tudo bem? Boa tarde Eu moro aqui e eu preciso de alguém Pra me ajudar em alguma coisa Quer ajudar? Vem cá Você dá no couro? Tô Dá mesmo, né? Tô Tá, então vamo lá, rapidinho Amorzão, aqui ó Comer um trouxa pra agir da gente aqui Esse trouxa pra você Bateu no couro? Calma a vida, sem ficar nervoso Terminando de dar no couro, você vai lá dentro Tem louça pra lavar Calma a vida Não bate ele não Você quer que eu bata aqui? Que couro que você pensou que era? Tá ficando louco, né? Ah E aí galera de casa aí, beleza? Tranquilo? O negócio é o seguinte Você quer se livrar do mau humor? É fácil É só assistir as pegadinhas da internet Você vai rir até o umbigo virar do avesso Já pensou? Começa a rir, pode rir Pode rir já Começa a rir já que você vai rir Você vai dar risada, vai dar risada